Não tem um parente, só serpente. Eu tenho vergonha de ter você na minha família. Vocês brigam tanto que quando estão de boa as pessoas até estranham. Depois que eu criei e me apeguei, você quer o seu filho de volta? Já era, seu filho é meu. Irmã, parece que você vive no carnaval de tanta máscara que você usa. Sua falsa. Qual o problema em casar de novo se as últimas vezes não deram certo? Mãe, você me abandonou e agora quer conquistar meu coração? Sai fora. Eu não sou viciada em bebida, eu só gosto de beber. Amiga, já te falei que sou hétero, pare de dar em cima de mim. Mais bipolar que você, só a paçoca que é doce e salgada ao mesmo tempo. Minha vocação é colocar filhos no mundo e a sua, criá-los para mim. Que horror, você é muito mentiroso e consegue ser o mais esquisito da família. Mãe, você é um grande exemplo do que uma mãe nunca deve ser. Meu pai esqueceu que sou sua filha. É, se o filho é meu, então prove. Você tá louca? Essa mulher é só minha amiga.